O experimento de hoje é sobre a filtragem da água. O objetivo do experimento é compreender como remover as impurezas da água. Vamos ver o que utilizaremos no experimento. Três filtros de café. Areia. Terra de horta. Quatro recipientes feitos com uma garrafa PET de meio litro. Coador. Colher. Fita de vinil. E um litro e meio de água. Como ferramentas, usaremos x-ato. E tesoura. Agora, efetuemos os preparativos para o experimento. Este é um coador. Vou ajustar o filtro de café. Começarei o experimento. Encherei um recipiente de garrafa PET com água. Adicionarei areia na água. Em seguida, misturo bem. A água ficou turva com a areia misturada. Vou passar a água com areia no coador. Está saindo água transparente por debaixo do coador. A areia que tinha colocado dentro da água sobrou no filtro de papel. Colocarei o líquido filtrado em outro recipiente. Agora, adicionarei terra na água. Adicionarei terra na água. Em seguida, misturo bem. A água ficou bem turva. Filtremos agora a água misturada com terra. Esperemos até que filtre toda a água. A água foi filtrada. Dentro do coador, sobrou areia e pequenos galhos. Vejam o líquido filtrado. Apresenta uma pequena coloração, não é mesmo? Agora, comparemos os dois líquidos filtrados. Este é o líquido no qual misturei terra. Enquanto este é o líquido no qual misturei areia. A água misturada com terra não foi bem filtrada como a água misturada com areia. Parece que não foi possível remover todas as impurezas. Agora, vamos resumir os resultados do experimento. Ao filtrar a água que contém impurezas, é possível remover quase todas as substâncias misturadas. No entanto, não é possível remover todas as impurezas. O que gostaria que entendam por meio deste experimento é o seguinte. O processo de remover as substâncias misturadas na água ou no ar, através do uso de filtros que tenham pequenos orifícios, é denominado filtragem. Na água, há diversas outras substâncias misturadas e é difícil removê-las completamente. Com isso, concluo o experimento. Muito obrigado! 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 Obrigado!